Atum com pão branco sem casca. Como é que está o atum? Todos os dias você vem aqui e pergunta como está o atum. Estava horrível ontem, estava horrível antes de ontem. E adivinha, continua igual. Eu quero atum. Pão sem casca? Exatamente. Pega qualquer cerveja que você quiser. Qualquer cerveja. Beleza. Pelo amor de Deus, para com essa palhaçada, por favor. Bréia, vamos beber alguma coisa. Colega, a gente só quer se entender. O que você quer? Qualquer coisa gelada. Meu irmão gosta de você. Geralmente não gosta de ninguém. É, ele é um cara complicado. É, mas e você? Eu sou mais simples. Mentira. Vou aceitar como elogio. Tenho um problema. E qual é? Você está precisando dormir um pouco. E precisa... muito. Tomar um pão. Vamos, eu te levo pra cá. precisar de ajuda com a louça? Não, eu já estou acabando. Pode ficar vendo filme com eles. e eu vou te dar uma olhada. Tá na minha terra, os homens lavam louça. É? Gostaria de ir pra lá. A gente podia sair um dia. Não, eu não saio com os amigos do meu rio. É, que pena. Vou ter que bater nele. É mesmo? Então, eu pagaria pra ver isso. Fala, moleque. Quando eu terminar aí, dá uma lavadinha no meu carro. Como é que é? Você não, Mi. Eu estou falando com o moleque aí. Ele anda todo mauricinho, devia estar na rua. É o lugar dele, não é não, bonitão? É com defeito isso? Qual é a dessa geringoça? Vince. Vince, qual era mesmo aquele restaurante cubano que você queria me levar? Lembra? Sim. Aquele que tem umas velas vermelhas e aquelas mesas de madeira. Sim. Qual era o nome dele? Chama Tcha-Tcha-Tcha. É esse? É. Legal. Você pode me levar lá. Sexta-feira, às 10 da noite, tá bom? Perfeito. Ótimo. Obrigado. O meu irmão é assim mesmo. Sabe como é? Ele... Ele é... Como a gravidade. Tudo acaba sendo atraído pra ele. Até você. Até você. Não. A única pessoa que me atraiu foi você. Conhecer o seu irmão foi apenas um bônus. Isso é bom. Estou sendo a mais importante pela primeira vez. Quer dar uma volta? Esses ladrões atacaram de novo. Eu quis tomar uma decisão. Vamos pegar Johnny Trenny e os homens dele em 17 horas. A menos que você diga o contrário. Se concordar é só dizer sim. Sim. Quem é? Nada, engano. E aí? O que está acontecendo? Você sabe do que eu estou falando? Não sei, Brian. Seja sincero, você sempre chora quando o dono sai de carro. Qual é o seu problema, hein? Como é que é? Por que o seu irmão saiu de carro nessa hora? Eu estou falando dos caminhões. Você sabe dos caminhões? Não, que caminhões? Mas que coisa? Eu, hein? O que é? Escuta aqui. Mia, eu sou policial. Para de brincadeira. Fala sério. É o seguinte, desde que eu conheci você, eu trabalho disfarçado. Eu sou da polícia. Traitor. Miserável. Mia. Me solta, Brian. Mia, presta atenção. Tudo o que eu disse sobre o que eu sentia por você era verdade. Eu juro por Deus. Você tem que acreditar em mim. Agora não se trata de nós dois. O seu irmão foi fazer um trabalho. Nós não temos muito tempo. Os caminhoneiros não vão se render facilmente. Talvez ele nem volte para contar como é que foi. Tem mais uma coisa. Toda a polícia da Califórnia está lá atrás deles. Se você, por acaso, quiser salvar o Tom, Olet, Leo e Vince, você tem que entrar naquele carro comigo agora. Mia, você é a única pessoa que pode me ajudar nesse momento. Por favor, Mia. Por favor. Já estou terminando. Por que não fala por que me trouxe aqui, Brian? Sabe o que eles vão pegar, o Tom? Talvez pior. Não te quero envolvida nisso, então fica longe dele. É isso que eu tenho a me dizer depois de cinco anos. De repente, você se importa comigo. O que eu fiz com você foi errado. Foi a coisa mais difícil que já tive que fazer. Imagina como foi difícil, Brian. Difícil você ter que vir na minha casa e fingir que me amava. Difícil você ter destruído a minha família. É claro, eu imagino que tenha sido muito difícil pra você. Mentir pra você. Mentir pro Tom, mentir pra todo mundo. Isso é o que eu faço melhor, por isso estou no FBI. E mente até pra você mesmo. Talvez você não seja um mocinho dando uma de bandido. Talvez você seja um bandido dando uma de mocinho. Algum dia pensou nisso? Todo dia. Eu sempre quis saber. Por que deixou meu irmão ir naquele dia? Eu não sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, meu garoto. Tá, vamos ver se eu estou aqui voa. Você está vendo? Olha, o tio Don. Que surpresa. Dá tchau. Oi, oi, oi. Fala aí, tio Don. Fala aí, tio Don. Gostou de ver o tio? Já está empurrando o importado para ele? Fala para ele, o papai não está me empurrando nada. Ele escolheu esse carrinho. Eu sei que ele é um Ocona, mas... Eu trouxe um presentinho para você, Jack. Ele é um Toretto também. Não sei não. Ainda bem que ele tem mais uns aninhos para escolher, né? Eu acho que ele já escolheu, Mia. Tá na hora do soninho dele. Vem, meu amor. Diz tchau. Oi. Você está ligado? Doutor, esse cara é implacável. Por isso que o Don precisa de você. Vocês dois precisam achar esse cara e impedir que ele faça mais algum mal à nossa família. É só que... Eu já pisei na bola várias vezes. E eu mesmo não vou me perdoar se eu pisar na bola outra vez. Não vai pisar. Acredito em você. Acredito na gente. É só isso que importa. Eu te amo, Brian. Eu te amo. Mas promete pra mim que quando isso acabar já chega de trabalho, chega de inimigos. Volta pra gente. Eu não vou te decepcionar. Eu sei. Mia. Brian, você está bem? Mia, presta atenção. Vai acontecer uma coisa. E se não tiver notícias minhas em 24 horas, eu quero que pegue o Jack e vá embora. Você entendeu? Entendeu o que eu disse? Não, não posso fazer isso, Brian. Eu não posso. Vamos ter outro bebê. Uma menina. E ela vai precisar do pai dela. Então precisa terminar o que está fazendo e voltar pra casa pra ela. Voltar pra ela e pra nós. Desculpa não ter te contado antes. Eu tinha medo que ficasse desapontado com sua vida doméstica. A melhor decisão que eu já tomei na vida foi entrar naquela lanchonete e comprar aquele sanduíche. Que sanduíche horrível. Eu sei, mas eu comi um monte dele. Eu te amo, Mia. Não faz isso. O quê? O jeito como falou, como se fosse um adeus. Fala outra coisa. Dá um beijo no Jack por mim. Eu dou. Eu te amo, Bray. Eu te amo, Mia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.